A Sistemac, filtros para bebedouros. Ah, e agora com uma novidade. Fazemos tubulação para gás de cozinha industrial. Um estilo que vai dos pés à cabeça. Música Essa é a semana da Spoker 2022. E as buscas por looks estão a todo vapor, como explica Wesley Pereira, gerente da Santa Rita Calçados. A grande festa está chegando. E que movimento está acontecendo na Lóia, né? A gente observa na cidade esse desejo pelas pessoas também de procurar looks especiais para estar na grande festa, que é a Spoker aqui na nossa cidade. E sem falar porque ficamos dois anos sem ter nenhuma atividade agropecuária nesse sentido, né? Então as pessoas estão com muita vontade, muita sede. E essa festa vai prometer muita coisa. Agora, o que vocês trouxeram aí de novidade, de coisas que já são, vamos dizer assim, tendência nas festas agropecuárias dos clientes? Então, basicamente, a parte de festa do agro é o xadrez, né? Que usa muito, que vende como água, vende bastante. Algo também que é muito propício é as roupas no corino, né? No couro fake, couro vegetal, nesse sentido. Usa também bastante a questão da transparência, material no tule, né? Tem bastante procura nesse produto. Então, assim, as calças também montaria para a nossa região. Porque é algo que, assim, a gente usa o tempo inteiro aqui na nossa cidade, né? Dá para a gente usar não somente na festa, né? Eu até acho louvável a gente saber escolher um look apropriado, porque senão a gente vai usar só na festa, né? Então a gente pode usar no nosso dia a dia também algo especial naquela ocasião e ter algo concreto. Agora, para os pés também tem novidades aí. Isso mesmo, Carla. A gente trouxe bastante opção de bota, né? Com o turninho, que é a coleção que está em evidência agora, neste momento, né? Até a princípio, em querência, os nossos clientes, né? Eles estão em busca de bota over. Foi muito difícil de conseguir, porque as coleções não têm, não foi o ideal, o foco das coleções. A princípio, seria o coturno mesmo, uma bota mais rasteira, um salto médio, baixo. E praticamente todos os nossos clientes queriam uma bota over. Então, assim, e é até interessante a gente ressaltar que nós podemos usar o coturno, uma botinha, né? Mais baixo, cano mais curto, durante o dia a dia, sem ser na festa, né? Da Spoker. Então, assim, é bom investir, sim, quem está até meio com raiva, achando que a gente não comprou por algum outro motivo, mas é devido às coleções. Então, assim, você pode compor o seu look com o coturno, com bota, cano mais baixo, e você vai arrasar mesmo assim. Vai ficar show de bola. E para atender a clientela, a loja postou em um horário estendido. Muitos clientes já sentiam que antecipou suas compras, graças a Deus. Desde o início do mês, as pessoas já estão comprando, muito se antecipando, né? Então, assim, a ideia para a semana da Spoker é a gente estender, sim, um horário, já que a gente fica até 19 horas, né? Mas tem muitos clientes que nos convida, fala lá, estou chegando de fazenda, alguma coisa, a gente sempre espera, a gente sempre aguarda. Então, assim, horário especial, a princípio até 7 e meia da noite, né? Mas se precisar, a gente fica até um pouco mais tarde, só nos chamar no WhatsApp ou no Instagram, algum meio de comunicação, e a gente se organiza para atender todo mundo, para todo mundo chegar bonito na festa. Ou seja, tem peças aí para o cliente vir, escolher e fazer o look que condiz também com o seu estilo. Isso mesmo, Carla, porque, assim, as propostas estão lançadas, né? Agora você tem que se sentir bem, se sentir feliz, bonita, né? Ou bonito, nesse sentido é que você tem que estar bem na festa, né? Talvez a gente ache que aquela peça é ideal, mas eu não me sinto bem, né? Então a gente tem que colocar na medida o que eu estou confortável, o que está me deixando feliz e ir para a festa e festar. O que está me deixando feliz Música